Fala galerinha, gravando esse vídeo rápido aqui pra falar com vocês sobre boatos, né? Boatos, histórias, rádio corredor e tudo isso que envolve, que cria essas expectativas sobre concursos, né? Eu passei por isso muito tempo porque eu estudei pra concurso por muito tempo e sempre teve aquele momento ali antes do concurso que a gente ficava procurando informações, procurando sinais, né? E os sinais que a gente geralmente percebe como indicadores de que um concurso vai abrir são a existência de cargos vagos, né? Em grande quantidade, tempo desde o último concurso e, claro, as movimentações do órgão pra contratação de banca, concursos, né? Antes de contratação de banca, alguns fazem concurso de remoção interna, depois contratação de banca, definição de banca, enfim, até a gente ter aí o edital publicado. Só que sempre tem, né? Algumas informações acabam vazando sobre movimentações e reuniões com agentes, né? Os tomadores de decisão e isso vai alimentando a curiosidade, vai alimentando as expectativas, criando expectativas aí em relação aos concurseiros. Isso eu não considero uma coisa ruim, até porque esses sinais fazem com que a gente consiga até levar com mais gás a preparação, porque se a gente ficasse o tempo inteiro sem saber de nada, né? Sem nenhuma informação, ficaria difícil até de se manter estudando. Mas eu tô falando isso porque saiu um boato aí sobre uma possibilidade de concurso na Cefaz de Pernambuco. E aí eu lancei lá no Instagram essa informação e o professor da Rocha também lançou. E eu vi gente criticando da Rocha, veio gente falar comigo, colocou lá no direct, Ah, duvido, professor, isso aí é especulação, não sei o quê. Enfim, na minha época de concurseiro, tinha um colega meu, né? Porque eu fiz o concurso para a Cefaz de Pernambuco em 2014. O anterior a ele foi em 92. Então, foi muito tempo de um concurso para o outro. Então, teve um momento grande aí de pressão de sindicato, reunião de secretário, para que saísse esse concurso. E eu lembro de um amigo meu que, nas vésperas aí de sair o concurso, que ninguém sabia que ia sair, ele ouviu mais uma vez a movimentação, a pressão muito grande do sindicato aqui em Pernambuco. E eu lembro até hoje que ele falou, não, isso aí é mentira, não vai sair não. E ele duvidou. Hoje eu sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco e ele ainda tá lá duvidando, beleza? Então, assim, no fim das contas, vale muito mais a pena você ser precavido e agir no sentido de estudar, até porque a gente tá falando aqui num ambiente onde você estuda para o cargo de auditor fiscal. E, de repente, você pode estudar sendo enganado para a Cefaz de Pernambuco e passar na Cefaz do Pará, na Cefaz do Ceará, no ISS Fortaleza, no ISS Seracaju, na Cefaz do Espírito Santo, que começou a ter um burburinho agora também, Cefaz de Minas, Cefaz de Paraná, enfim. Esse, assim, eu digo assim, o concurseiro que ele é movido por um boato, ele não tá sendo prejudicado, tá? Essa expectativa tá fazendo com que ele estude. Então, eu não tenho como, assim, eu não vou condenar nunca um boato se é um boato que tá fazendo você andar. Eu não gosto de terrorismo, aí eu acho uma sacanagem a pessoa ficar de terrorismo, dizendo que vai acabar o concurso, que não vai ter, criando situações para desencorajar a galera a estudar. Mas tudo que faça o pessoal estudar, eu acho válido, beleza? Então, tem muito mimimi, tem muita conversa fiada nas redes sociais, a gente tem que filtrar isso aí. Sobre a Cefaz de Pernambuco, vou fazer uma monitoria amanhã, né? Dia 29 de julho, depois vocês vêm aí no canal, e vocês vão poder saber um pouco mais sobre essa história, beleza? Quem ainda não tá inscrito no meu canal, inscreva-se, ative as notificações, né? Pra galera que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube. E não deixe de me seguir no Instagram, arroba prof.rafaelbarbosa, beleza? Também não deixe de seguir o método 4.2 de revisão. Se tiver em dúvida, entra lá no meu site, vou colocar aqui na descrição do vídeo. e entra na lista de espera do programa de coaching. Se quiser um coaching, um programa de coaching individual, verdadeiramente individual, com acompanhamento corpo a corpo ali, o aluno tem o meu WhatsApp, tem o WhatsApp da Fernanda, e vem novidade por aí. Então, assim, vocês vão ter realmente um acompanhamento pontual, né? Específico, objetivo aí dentro da sua realidade, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.